Antes já citei aqui, foi via de meme, foi questão de meme, por quê? Porque eu citei, senhor depoente, uma empresa de uma atriz pornô financiando uma pesquisa em Harvard, 17 países, 672 hospitais, 93 mil pacientes, pesquisa fraudulenta e destratada. Bota um gravador aí. Aí eu não posso falar. Sobre a presença da Mia Khalifa, todos nós estamos aqui advogados há muito tempo. Respeite, senhor senador, respeite. Eu nunca falei Mia Khalifa, eu falei de uma atriz pornô. Agora digam vocês, digam vocês. Não, eu vou manter o foco. Sugestir é o nome da empresa, Sugestir. Tem uma fala alinhada com o relator ou com o comando da CPI? Sai de baixo. Sai de baixo. Gabinete do ódio, esse aqui. Esse é o gabinete do ódio. Fala aqui de fake news, de espalhar isso ou aquilo. Aqui dentro da CPI fazem isso o tempo todo. Olha aqui, o senador Raizen. Cadê o senador? Não está aqui agora. Mas ele é vítima de fake news de colegas aqui. Quer ver um exemplo? O senador, toda vez que vai falar aqui, faz piadinha com essa coisa de Mia Khalifa. Dizendo que o senador Raizen falou... Sobre quem, senador... Isso é, senhor presidente. Como é? Isso é, senhor presidente. Mia Khalifa. Essa coisa? Estou dizendo que faz piadinha com o senador Raizen. Vossa Excelência está ironizando o presidente? Não, não. O senhor falou essa coisa e eu não entendi o que foi. Essa coisa é fake news. Eu estou querendo dizer para a Vossa Excelência que aquilo que tenta impingir nos outros é o que pratica aqui dentro. Aqui dentro da CPI. Se quiser pegar as gravações aqui, quase toda vez fala... Vou repetir. Atribui a ele que teria feito menção à Mia Khalifa. Isso é fake news. E se repete aqui aos montes. Não vou ficar expondo o senador, não. Quem está nos acompanhando, pesquise aí, dá um Google. Vai ver quem faz. Mas afinal, quem é a atriz pornô, então? Quem é a atriz pornô? Ele nunca disse isso. Mas ele diz o tempo todo ter uma atriz pornô por trás. Mas ele não disse... Quem está afirmando o nome dessa atriz está espalhando fake news. Não foi o senador Raizen que fez. E aí critica alguém que espalha fake news. E eu acho que é crime. Não, senador. Agora. A gente está só curioso de saber quem é. Só isso. O quê? A gente quer saber quem é essa atriz que está mencionada. Toda a vida é a mesma versão. Estão querendo conhecer a atriz pornô, é isso? Sim, queremos saber. Porque ela está financiando pesquisas. A gente tem essa curiosidade. Ah, esse interesse aí eu não tenho, não. Não, não, não. Não, não. E aí Obrigado.